Ele é o Cristo verdadeiramente a sua essência, não só como alguém, como humano, como ser plenamente humano, mas também plenamente Deus. Então quando ele escreve esse Evangelho, já no primeiro capítulo, no versículo de número 1 e 2, ele vai falar que o Cristo é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Ele continua afirmando que Cristo, por ele foram feitas todas as coisas, João capítulo de número 1, versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Ele diz também, na parte A, no versículo 4, que a vida está em Cristo, a vida estava nele. Continuando o versículo de número 4 e também o versículo de número 5, ele vai dizer que Cristo é a luz dos homens. A vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz dos homens. Nos versículos 6 ao 9... nodos 2 e acrílicos . . . . . . Tchau.